Ok, observe que o serviço é isso aqui, ó, tá rasgado aqui, aqui o ombro também, observe que tá precisando trocar, né, o ombro, tá tudo ok, é esse lado aqui, ok, o resto do blusão segue normal, o outro braço também tá ok, né, salvo, se quiser, não sei, trocar. A calça é essa questão aqui, ó, tirar esse, né, dá uma, não sei se vale a pena, mas fazer o serviço só aqui. E aí, Flauber, vamos lá, achei melhor fazer um vídeo, tá? O que que eu te aconselho? Pra você não ter que trocar tudo isso, eu aconselharia você trocar só daqui pra cima. Agora eu não troco, tá, porque senão você perde o botão, então é esse trecho a gente troca, aqui ele vai mexer no zíper, tá vendo, ó, eu vou ter que mexer no zíper de acoplar. E aí o que que eu aconselho? Como eu não vou ter esse tom de azul que isso é exclusivo da BMW, eu aconselho você trocar por preto, aí aqui fica azul, aqui fica preto, até aqui, aqui fica original, faz a troca dos dois lados. BMW, que vai ter que ser restaurada por inteiro. Essa aqui é uns três dias de trabalho, com certeza. Olha o estado dessa jaqueta aqui. Esse aqui é o Flaubert, cliente muito bacana, ó, entrou em contato com a gente lá de Salvador, da Bahia, pra gente restaurar aí a jaqueta BMW dele. Então, essa aqui, podem esperar uns três dias de trabalho aí, tranquilo, já começou ontem, que eu te mostro um pouquinho mais aí pra vocês. Tá bom? Um abraço! E aí, pessoal, já vai tomando forma, já tá ficando um lado bonitinho aqui da BMW, e montando o outro. Depois a gente mostra aí completinho pra vocês. Tá bom? Esse é o do Flaubert, lá de Salvador, Bahia. Bahia! Então, depois a gente mostra o final aí pra vocês. Pra quem nos acompanhou ontem, viu que a gente estava na jaqueta BMW do Flaubert, lá de Salvador, e continuamos nela. Então, hoje, acho que meio-dia, já vai dar dois dias seguidos de trabalho na jaqueta. Tá bom? Então, Sérgio, como que é feito o orçamento na elegância e costuras? Pessoal, é o fator tempo e o fator material. Nesse aqui foram os dois, porque é restauração. Tá? Então, é um trabalho aí de três dias na jaqueta, usando ali bastante cordura, vermelha, azul, preta. Então, fica um preço mais elevado, porque é muito tempo e muito material. Tá bom? A gente vai mostrar pra vocês aí a restauração completa dessa BMW, antes ou depois. É bacana que o cliente é de Salvador, que ele enviou os vídeos da jaqueta como ela estava antes. Então, fica legal pra montar, pra vocês entenderem mais um pouquinho aí. Tá bom, pessoal? Um abraço e até logo! Finalizamos o combinado com o cliente na jaqueta. Porém, quando estávamos revisando, o que a gente detectou? Que a gente tinha esquecido de dar um toque pra ele. Olha a gola dele, como já tá bem puída, bem gasta. E aí, a gente mandou uma foto pra ele das golas que a gente restaura da BMW. Ou em cordura, né? Que é esse náleo endurecido. Ou em pelica, que fica mais gostosa, enfim. E aí, o cliente aceitou. Tá bom? Então, mostrando aqui pra vocês. E com a gola restaurada no próximo vídeo. Um abraço! E aqui, finalizamos a jaqueta do Flaubert Salvador. Trocando aqui as corduras. Aqui, aqui. Aqui inteiro. Nas duas mangas, tá vendo? Pra ficar com os detalhes iguais. Aqui também, ali do dispositivo pra colocar o celular. Trocando o zíper. E olha que bacana. A gente tava deixando passar batido. Eis que a gente avisa o cliente. Tá vendo só? Aí ele escolheu, ao invés de ser em neoprene, ele escolheu em pelica. E a gente faz todo o molde aqui pra ficar mais gordinho, mais fofinho aqui. Pra não ficar com uma pelica em couro normal. Então, ela é revestida em pelica. Que se fosse a pelica, ela ficar lisinha aqui. Igual a jaqueta tradicional que se usa no frio, né? E não pra uma jaqueta de motociclista. Então, esperamos que você tenha gostado. Deixa seu comentário aí, por favor. Tá bom? Isso é muito importante pra gente. Eu sempre acabo esquecendo de pedir. Um abraço! E aí